se você gostava do Windows XP eu tenho excelentes recordações dele ele foi o sistema operacional do meu primeiro computador que era um laptop Itautec que eu ganhei da minha mãe quando eu tinha 16 anos só foi nele que eu joguei os meus primeiros jogos de computador assim dentro da minha casa Need for Speed Underground 2 eu lembro muito bem algo que me marcou tanto que eu quase choro toda vez que eu escuto Riders on the Storm do The Doors apesar de que tinha uma versão mixada no jogo né a versão final do Windows XP com o Service Pack 3 saiu lá em 2008 ainda nessa época fazia apenas dois anos que o PlayStation 3 tinha lançado só para você ter uma comparação é possível que tem a gente assistindo agora que tava nascendo nessa época e eu nem tô zoando apesar da versão final do Windows XP ter ocorrido lá em 2008 o suporte dele durou por muito mais tempo e até 2019 ainda tinha alguns computadores com Windows XP e suporte ativo coisa que se encerrou de vez ou pelo menos a gente pensava né porque tem gente que não tá querendo deixar o Windows XP descansar em paz para te contar sobre o Windows XP Delta Edition eu conto com o apoio da loja que nos ajuda a trazer esse conteúdo até você e que lançou a nossa nova coleção de camisetas moletons para você ficar quentinho aí no inverno tem um moletom do café com equação do Einstein tem o Linux to the Moon que é lindíssimo e tem o logo de todos os sistemas ali tal mostrando o quanto a gente e você também ama tecnologia de todos os tipos tem o Dark Side of the Linux que é um ensino é maravilhoso e agora tem camisetas de manga longa e curta pretas também que era uma coisa que vocês tinham pedido muito além de todas as outras estampas também a tem o Linux em open source and technology and o Linux que é muito da hora também e para você que não sofre com inverno tem regatas também agora olha que beleza o link tá aqui na descrição mas é só acessar de o store.com.br para ver todas as opções tem todos os tamanhos e dá para parcelar no pics se você quiser o Windows XP Delta Edition é o nome de um projeto comunitário que desenvolveu uma ISO de instalação do Windows XP com algumas modificações aparentemente é uma única pessoa que faz o projeto e claro eu baixei para testar porque eu né eu sou curioso essa aqui vai ser uma excelente oportunidade para gente falar sobre essas versões alteradas do Windows e se você deveria ou não usar esse tipo de software aí no seu computador mas em primeiro lugar porque que alguém iria querer continuar utilizando o Windows XP em pleno 2022 Windows XP marcou época como uma das melhores versões do Windows que a Microsoft já lançou a quem diga até hoje que considerando as necessidades diferentes em relação à época né o tempo dos lançamentos Windows XP até hoje a melhor versão do Windows já lançada na época mesmo do lançamento o sistema recebeu várias análises positivas e realmente parecia uma grande evolução inclusive visual em relação aos seus antecessores especialmente o Windows ME e o Windows 2000 o XP trouxe e lapidou alguns conceitos que perduraram no sistema da Microsoft durante décadas depois como o painel de controle clássico e o XP também tava diretamente ligado ao boom da internet nos anos 2000 e foi uma tecnologia que certamente fez parte da vida de muitas pessoas com internet Explorer e tudo mais era um sistema relativamente leve e quanto mais o tempo foi passando especialmente com a chegada do Windows vista entre 2004 e 2007 que a maioria de nós lembra como um sistema pesado sobretudo para as máquinas que rodavam muito bem o Windows XP né XP Zinho acabou ficando no coração das pessoas também foi um sistema operacional que tava presente durante a mudança de arquitetura predominante nos computadores de 32 para 64 bits um sistema tão memorável que tem gente aqui até hoje lembra do serial do Windows XP de cabeça você é um desses apesar de ser nostálgico para alguns talvez até para pessoas que trabalham na Microsoft como um marco na história da computação humana softwares precisam evoluir as necessidades das pessoas mudam e o mercado também acaba demandando outras coisas depois de um tempo depois do XP nós ainda tivemos o Vista como eu falei o 7 o 10 agora a gente tem o 11 também e no entanto essa nostalgia toda fez com que a galera criasse o tal Windows XP Delta Edition eu baixei e instalei inclusive o serial que eu tinha aqui funcionou nele de boas e agora a gente pode dar uma olhadinha e ver como é esse o sistema E aí a ISO tem pouco menos de 800 megabytes e se eu bem me recordo era mais ou menos por aí que o Windows XP original ficava provavelmente um pouco menos porque eu lembro que ele cabia num CD de 700 megabytes na época a princípio não existem muitas diferenças assim visuais Windows XP Delta Edition tá usando um tema chamado Whistler Style e nós temos alguns lentes de notas de lançamento e um vídeo ali na área de trabalho para a gente poder dar uma lida e para falar a verdade até que é bem organizado e detalhado mais para baixo aqui no arquivo tem algumas informações sobre o que foi adicionado ou modificado tem alguns programas que foram adicionados tem alguns scripts de pós-instalação que aqui são coisas legais né no sentido de legal para mim tem algumas coisas particularmente nostálgicas como Windows Movie Maker que eu costumava usar para fazer vídeos para escola o próprio internet Explorer o lendário ainda funciona até aqui mas acho que ele não tem mais certificados para acessar as páginas modernas né MSN que foi onde eu conversei com a Luana pela primeira vez e o Windows Media Player que tinha essas animações abstratas que eu ficava olhando por horas também estão presentes olhar um Windows Explorer do Windows XP me faz lembrar das minhas coleções de MP3 que organizava em pastinhas e baixava imagens dos álbuns para colocar dentro das pastas porque o modelo de visualização desse mais larguinho aqui que eu não sei o nome exatamente exibir a elas nas pastas e ficava como se fosse uma coleção mesmo super legal como você deve imaginar tem muita nostalgia envolvida talvez até por parte de quem desenvolve essa ISO Delta Edition mas deveria você usar um sistema assim nessa hora a gente precisa deixar as nossas lembranças e o lado nostálgico de lado e pensar de forma lógica e racional não você não deveria usar o Windows XP Delta Edition e nem qualquer outra modificação extra oficial do Windows a não ser uma que você mesmo tenha feito e olhe lá em se tratando de um Windows XP mesmo que nesse Delta Edition parece que tenha acontecido algumas modificações até algumas atualizações ao que parece é apenas uma pessoa no desenvolvimento do projeto e certamente uma única pessoa não iria garantir a segurança do sistema e nós não temos como saber se as modificações feitas no sistema deixou ele mais vulnerável de alguma forma a verdade é que a gente nem precisa saber isso né Windows XP não tem mais suporte há muitos anos e ninguém deveria tá rodando um sistema ultrapassado e sem suporte atualizações de segurança por mais incrível que ele tenha sido na sua época o Windows XP é leve de fato mas se você tem um computador velho que você pretende utilizar para acessar internet fazer coisas básicas tem uma grande quantidade de distros Linux que pode te satisfazer nesse sentido temos um vídeo aqui no canal para te mostrar uma ótima opção que não só é leve mas é atualizada para os padrões de 2022 seguro e roda softwares da atualidade existe um outro aspecto disso que a própria pirataria ninguém além da Microsoft tem direito de entregar versões modificadas do Windows por qualquer motivo que as outras pessoas não é uma questão de ética pensando você se isso é certo ou justo Talvez você possa até pensar mesmo assim você pode enfrentar problemas legais que especialmente no âmbito empresarial independentemente do que você acha que é moralmente aceitável então evite ter essa dor de cabeça especialista especialmente na sua empresa nas próprias notas de lançamento os autores falam sobre esses problemas que eles podem ter e até por isso que eles jogaram a iso lá no web archive.org porque eles acreditam que assim tem menos chances da Microsoft derrubar esse projeto eu não sou contra as pessoas usarem scripts especialmente scripts open source para modificar suas próprias instalações do Windows sinceramente eu não sei se isso feriria licença ou alguma patente da Microsoft de alguma forma mas ao menos desse jeito você tá vendo exatamente o que você tá fazendo mesmo que seja alguma cagada e você é o responsável pelos benefícios e pelos malefícios que as suas modificações possam carretar na sua própria máquina projetos aleatórios de isos construídas por Deus sabe quem com sabe-se lá o o que no código-fonte com sabe-se lá qual intenção por trás não deveriam ser usadas especialmente por leigos e se forem muito cuidado para não se colocarem em risco teste máquinas virtuais e a sua vontade for muita para ver como o sistema está assim você vai ter uma noção de como ele é sem se colocar em risco o ideal é usar sistemas operacionais sempre atualizados e com suporte e nesse momento nós estamos falando do Windows 10 e do Windows 11 além do Mac OS da Apple e do Chrome OS do Google e nós temos vídeos aqui no canal sobre todos esses sistemas também tem uma infinidade de sistemas Linux amigáveis que você pode testar e recuperar aquele computador velho ou aquele hardware limitado e com certeza você não precisa do Windows XP antigão para isso se você tem uma situação onde o Windows XP de fato se faz necessário por conta de um software legado por exemplo você pode tá aí tapando o sol com a peneira mas o problema é que você tem um software legado que só roda no ambiente desatualizado e inseguro talvez seja um ótimo momento para repensar esse tipo de coisa pensando até na longevidade e na saúde do seu negócio ninguém quer utilizar software pirata ou defasado mas as pessoas se submetem às circunstâncias do tipo por motivos diversos às vezes pelos preços que as pessoas julgam ser muito altos mas é fato que todos prefeririam usar versão original dos produtos se pudessem talvez a questão seja você buscar alternativas a uma solução que você já conhece muitos softwares open source podem suprir essas demandas muitas vezes com zero custo e podendo rodar diretamente no Windows já que eles são multiplataforma não precisaria usar Linux necessariamente Windows XP Delta Edition né bom eu realmente não entendi o porquê do Delta mas é um daqueles sistemas curiosos para você conhecer mas não não rodar no seu computador ao menos na minha opinião até a próxima